Eu venci, eu venci Foi difícil, mas com Cristo eu venci Mais uma batalha, caiu por terras, muralhas Obstáculos e barreiras, foi grande a peleja Mas o meu Deus não falha Eu venci, eu venci, eu venci Eu venci e estou feliz Foi difícil, mas com Cristo eu venci Mais uma batalha, caiu por terras, muralhas Obstáculos e barreiras, foi grande a peleja Mas o meu Deus não falha Com Ele eu sou mais que um vencedor Concedeu-me a vitória, o inimigo derrotou Minha vida mudou quando a Deus entreguei Louvado seja o Senhor Mesmo eu sendo infiel, justo Ele permanece Se fraco estou, Ele me fortalece Se desanimar, Suas mãos me ajudam Suas mãos me ajudam, minha cruz carrega Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Foi difícil, mas com Cristo eu venci Mais uma batalha Mais uma batalha Caiu por terras, muralhas Obstáculos e barreiras, foi grande a peleja Mas o meu Deus não falha Cada dia que passa, minha fé se renova Encontrei na palavra, a certeza e a prova Que Jesus me ama e jamais me abandona Digno de honra e glória Por Sua misericórdia, Sua graça me alcançou Consegui entender, quem é meu pastor Resgatou-me do mundo, quando perdido eu estava Com Seu sangue me salvou Eu venci Eu venci Foi difícil, mas com Cristo Eu venci Eu venci Mais uma batalha Caiu por terras, muralhas Obstáculos e barreiras, foi grande a peleja Mas o meu Deus não falha Eu venci Você também vencerá, meu irmão Eu venci Eu venci Eu venci Estou feliz Foi difícil, mas com Cristo eu venci Aleluia Mais uma batalha Eu venci Caiu por terras, muralhas Eu venci Eu venci Aleluia Louvado seja Deus Meus irmãos Meus irmãos queridos Meus amigos A paz do Senhor Jesus Tudo bem com vocês? Deixa eu tomar aqui um pouco de água A garganta hoje não está ajudando não Está frio o tempo aqui É só para dar uma calibrada Desculpa aí, povo de Deus Tudo bem com vocês, meus irmãos? Eu estou bem, graças a Deus Quero dizer para os irmãos Que me seguem aí há bastante tempo E acompanharam Aos últimos vídeos que o irmão Rosseiros postou Com respeito a minha saúde Que eu estou bem, tá? Povo de Deus Meu pé cicatrizou Já desinchou Ontem eu parei os remédios Que eu estava tomando É o anti-inflamatório E a pomada que eu estava passando Hoje não vou passar a pomada Só para desencargo de consciência Mas o meu pé está saradinho Está perfeitinho Da forma que eu nasci Tá, povo de Deus Louvado seja o meu Deus E obrigado, meus irmãos Pelas orações Eu creio que muitos irmãos aí Estavam orando Pela recuperação do irmão Rosseiros Então, povo de Deus Resumindo Meu pé está são Meu irmão Eu estou bem de saúde Louvado seja Deus Só que doendo a cabeça É porque eu dormi pouco, né? Mas eu estou bem Meus irmãos E eu quero de coração Agradecer Pelo carinho de todos vocês Você que está se escrevendo Neste momento aí Meu irmão, minha irmã Meu amigo Meu muito obrigado Que o Papai do Céu derrame chuvas de bênçãos Sobre sua vida E de suas famílias também Tá, povo de Deus? É... Vocês que compartilham os meus vídeos Postam seus comentários Incentivando o irmão Rosseiros Povo de Deus Muito obrigado E deixo aqui neste sabadão Aquele abraço carinhoso para todos vocês Não vai ter como falar o nome um por um Porque é bastante irmãos aí, amigos É bastante igreja, né? Igreja Católica Assembleia Presbiteriana Universal É... B, Quadrangular Adventista É... Batista Presbiteriana Presbiteriana Já falei, né? Enfim... Um abraço para todas as igrejas aí Tá? Povo de Deus É... Renasceu Para vocês Para o meu pastor Francisco Que... Acompanham... Acompanham diariamente Sabem... Que eu fiz esse... Essa troca aí, né? Troquei a Meriva na Ecosport Aí ele perguntou se a Meriva é beberrona Qual o motor da Meriva A Meriva era 1.8, tá? Ela não é? Que o rapaz que comprou mora aqui meu vizinho, né? No mesmo bairro que eu, né? É... Ela é motor 1.8 Na estrada ela faz aí em torno de 10, 12, viu? Irmão Osmar Não passa disso não, né? Aquele é 1.8 É um carro excelente Se o irmão quiser comprar Eu recomendo Tá ok, meu querido? Só que eu vendi ela Troquei numa Ecosport Ainda não fiz o teste na Ecosport Na estrada Estou esperando Estou ansioso Para receber minhas férias aí, né? A empresa me dá férias Para me pegar o beco no rumo do Nordeste Piauí, Bahia, Pernambuco e tudo mais Se Deus assim permitir Estou ansioso Deus proverá Né, meus irmãos? E o irmão Elias Elias Abraão Neto Ele quer saber O que ele faz Para adquirir uma muda Do meu hogar Que eu cultivo aqui na chacra Meu irmão Nem sei se eu consigo enviar pelo correio Não sei se o correio leva mudas, né? Depois eu vou estar averiguando Aí eu posto um comentário Para o irmão Lá no No seu comentário Que você postou Desculpa aí, tá meus irmãos Que a garganta hoje está difícil E aí a gente vai Qualquer coisa Irmão Eu vou te enviar o meu e-mail Eu não posto aqui o meu WhatsApp Meus irmãos Porque senão vocês vão ficar com raiva de mim Eu posto o WhatsApp aí Não vou conseguir responder vocês E os irmãos vão ficar chateados Vou ficar com raiva do irmão Rosseiro Então para evitar isso Eu não posto o meu WhatsApp aqui Porque é muitas mensagens E o irmão Rosseiro não consegue atender a todos vocês Tá ok meus irmãos? Entendidos? Espero que sim Um abraço para ele também O meu irmão O meu querido irmão Robenil do Nascimento de Oliveira Ou é Robenil do Nascimento de Oliveira Ele é de Olindina, Bahia Obrigado meu irmão Papai do Céu Abençoe sua vida E da sua família Obrigado pelo carinho Um abraço para o meu querido irmão Alziro Tá sempre postando comentário aí Alziro Lima de Pernambuco A minha querida irmã Marta Pardauil A minha querida irmã Luzinete Conceição Ou Luzinete Maria Que é de Dormentes A minha querida irmã A minha irmãzinha A Euda Que é de Bom Conselho Pernambuco E os demais pernambucanos aí Mineiros Baianos Segipanos Piauienses Alagoanos Paraibanos Eu estou aqui debaixo de uma árvore Que de vez em quando Cai fruto na minha cabeça aqui Só que não é fruto comestível não É uns frutos selvagens né E eu fico esperto né Que é complicado né Então é isso aí meus irmãos Um abraço para todos vocês Rio de Janeiro Santa Catarina Paraná São Paulo Goiânia Goiás né E tudo mais Tocantins Para todo o povo de Deus E um excelente sabadão Meus irmãos Para vocês aí Agora eu vou Bater ali um pratinho De feijão né Feijão preto né Que eu cozinhei um feijão preto ali Com costelinha e linguiça calabresa Almoçar E pegar o beco no rumo do trabalho Meus irmãos Tem que trabalhar Para pagar as contas E daqui a pouco eu vou querer viajar Então tem que pagar o preço né Meus irmãos Então é isso aí povo de Deus Beijo no coração de todos vocês Fiquem todos na paz do Senhor Jesus E até o próximo vídeo Se o Papai do Céu assim permitir Tchau povo de Deus Tchau Tchau Tchau